Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão estrategista, hoje para falar do IPO da Blau Farmacêutica, bastante gente pedindo, eu resolvi antecipar, dado que os resultados, tanto de Ambipar quanto de Mills, vieram super tranquilos, alinhados com a tese, então não vejo por que acelerar aquilo ali. A gente vê a faixa indicativa aí na lateral, entre 44,60 e 50,60, e logo na sequência a captação, 1,4 bi de primária, 613 milhões de secundária, então uma IPO de grande tamanho. O período de reserva acaba no dia 5 de abril, 5 do 4, então temos aí algum tempo ainda para tomar a decisão. A empresa tem mais de 30 anos de atuação no setor, o setor é de indústria farmacêutica no segmento institucional, principalmente ali, então a gente está falando de segmentos que estão aí na tela, o biológicos, especialidades, oncológicos, aí tem mais um, se não me engano, na tela. Para quem quiser pausar, justamente para ler mais a fundo do que se trata, acho que é interessante até para entender de que tipo de produto a gente está falando. no dia 31 do 12, no final do ano de 2020, a gente tem ali a empresa com negócios com mais de 7 mil redes hospitalares, mais de 5 mil hospitais e clínicas, mais de 300 clínicas oncológicas e mais de 300 centros de nefrologia. A empresa é a 27ª do ranking farmacêutico total, 13ª do ranking brasileiro, e se a gente considerar só as que têm capital nacional, a 3ª no ranking nacional. Então, assim, não é propriamente uma empresa que é o destaque do destaque, mas é uma empresa bem posicionada, alguns dos produtos na tela, muito mais por curiosidade, para quem reconhecer algum aí, tiver alguma ideia. A empresa tem liderança do market share de 19 medicamentos, e esses medicamentos representam 79,5% da receita líquida do ano de 2020, então bem relevante aqueles medicamentos. A operação Roda Bem, a gente vê ela melhorando a margem paulatinamente nos últimos 3 anos, a receita líquida tem um crescimento de 21% do ano de 2019 para o ano de 2020, e a EBITDA, o EBITDA, desculpa, um crescimento de 30,5%, que implica, obviamente, numa melhoria de margem, de 31,8% em 2019 para 34,3% em 2020. O lucro líquido com um crescimento de 15,5%, uma queda módica ali na margem de 22,5% para 21,5%, nada preocupante, a margem ainda é muito forte ali de lucro. A alavancagem é ok, 1,17 vezes quando eu falo de dívida líquida sobre a EBITDA, por mais que vindo de um crescimento mais agressivo, não incomoda propriamente. A estratégia da empresa, acho que é importante citar, para entender justamente onde é que eles pretendem ir pós-IPO, é muito embasada em alguns pontos que eles colocam no prospecto, então ampliação da capacidade produtiva e desenvolvimento do parque fabril automatizado de injetáveis de alta complexidade, a empresa pretende ali basicamente expandir a capacidade produtiva dela, está na vanguarda de biotecnologia, é um pouco etéreo a frase, mas assim, e também justamente o meu problema com alocar o capital aqui, mas eu vou explicar mais para a tarde, mais para frente do vídeo, então vocês vão ter uma ideia melhor do que eu penso com relação a isso, investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, que é basicamente o que toda empresa farmacêutica faz, o pipeline do desenvolvimento dos produtos está na imagem, está só para dar uma noção do que eles estão desenvolvendo, para quem quiser, mais do que isso, expandir geograficamente e expandir o portfólio, novamente, bem boilerplate, bem básico, bem clássico e M&A estratégico, que é uma possibilidade que ela vê com compra de outras operações. Eu não vejo como problemático, acho que é bem alinhado com o tipo de operação, o meu ponto com a análise não é esse. A estrutura da IPO bem alinhada, e aí a gente vê o sócio-controlador vender 20% da posição, que não é nada problemático, mais que natural, está 33,75% do total das ações vai a mercado, e isso me deixa um pouquinho desconfortável com a possibilidade de a gente ter ali uma empresa que negocia baixo volume financeiro, por ter um pedaço ali que é basicamente um terço da operação, jogado a mercado, então assim, muitas vezes aquilo ali não vai se tornar interessante e suficiente para fundos institucionais ou de maior porte entrarem ali, de qualquer forma é o que a gente tem que ver para entender como é que vai ser, nada como impeditivo, mas é um ponto ali que eu acho que vale a pena sempre manter para a gente poder justamente entender como é que vai ser isso daqui para frente. Essa empresa com operação com volume baixo não seria muito positivo. Diluição casada com o tipo de operação, sim, é 80% ali aproximadamente, mas grande parte do ganho desse tipo de operação vem justamente de capital humano, cientista, desenvolvedor de medicamento e por aí vai, biotecnologista, não sei se é assim que se chama, mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, e pesquisa de desenvolvimento, então basicamente ele conta ali com um acúmulo de prejuízo considerável, um acúmulo de gasto para desenvolvimento disso, várias dão certas, várias vão erradas, algumas dão certas, e aí é o momento que dá certo, é justamente que vem aquele ganho. Então eu vejo como justo essa diluição, porque não é propriamente o valor patrimonial ali que a gente está levando em consideração. A destinação dos recursos, bastante vinculada ali, 53%, se não me engano, mais de 50%, vinculada com a expansão da capacidade produtiva, e eu vejo isso como um double down, um aumento da aposta sobre um risco que não me deixa confortável. E aproveitando essa deixa, esse é o fator que eu vejo como impeditivo, que me faz não ter conforto aqui na operação. A gente tem hoje uma empresa dependente primariamente de alguns sucessos. Hoje a receita operacional líquida depende dela, depende de produtos-chave, é a própria empresa que fala isso. Então de 2020, em 2020, 5 moléculas foram responsáveis por 68% da receita operacional líquida, o que significa que grande parte do faturamento depende justamente de 5 medicamentos desenvolvidos. Em 2019 era 69%, então bem estável, então a gente vê que de fato tem uma consistência nessa necessidade de dar certo esses 5 medicamentos. Nesse caso agora, esses 5 podem mudar com o tempo, mas não importa o ponto, é que está muito focalizado em alguns medicamentos. Para ter um modelo prosperar especialmente com a expansão da fabricação que ela pensa em fazer, 53%, se não me engano, 53,5% da destinação dos recursos, a gente tem que ter o quê? Uma continuidade da relevância dessas moléculas. Opa! Uma continuidade... Quase foi tudo embora aqui. Uma continuidade da relevância dessas moléculas. Não é de hoje que eu acompanho o setor de biotecnologia. E aí a gente vê o quê? Constantes evoluções com relação ao desenvolvimento de medicamento, novas técnicas para tratamento, especialmente ali quando a gente fala de câncer ou doenças genéticas e por aí vai. A gente vê cada vez mais eles tentando desenvolver coisas diferentes e algumas dessas podem ser disruptivas ou disruptoras, como você prefere chamar. E por que eu digo isso agora? A gente teve alguns desenvolvimentos justamente empurrados pelo Covid. Sim, Cassiano, mas o mercado não é aberto. A Blau não pode ser a primeira a fazer isso. A Blau pode sim ser a primeira a desenvolver um medicamento desse. Porém, nesse ponto, nesse momento, graças ao Covid, eu vejo uma grande vantagem para as participantes vencedoras do desenvolvimento da vacina do Covid. E aí, especialmente quando a gente fala de técnicas novas, como o caso ali do RNA mensageiro, mRNA, tá? E aí, só para citar exemplos aí para quem quiser ir mais a fundo e pesquisar, a Moderna e a BioNTech, através, em conjunto com a Pfizer, a Pfizer é muito mais na manufatura, mas a BioNTech no desenvolvimento da vacina por mRNA, a gente vê ali essas duas operações, por exemplo, e outras que tiveram sucesso nesse caminho, como o quê? Proof of Concept. Então, elas já provaram que elas conseguem fazer, e foi a primeira vez ever, foi a primeira vez que já foi feita uma vacina com base em mRNA levada a cabo e usada na população. Então, eles têm ali um produto que eles foram os primeiros a desenvolver, isso é bem positivo para eles. O nome deles vai estar para sempre vinculado ao momento histórico, e isso para eles é positivo. O auxílio financeiro de países, em alguns casos, especialmente nos Estados Unidos, que deu uma injeção de grana violenta para quem estivesse pesquisando a vacina, é algo que facilita para eles a expansão de portfólio, ganho de mercado, ganho de espaço, especialmente se tiveram essa vacina bem-sucedida. Isso também, junto a esse sucesso, abre ali uma expansão para a capacidade deles de financiamento para outros produtos, como, por exemplo, tratamento de alguns tipos de câncer através de vacina, estilo vacina, né? De mRNA, quando você estimula justamente o músculo a produzir certas proteínas para lutar contra aquele câncer específico e por aí vai, isso ainda tem desenvolvimento a ser feito, mas se for feito, você acaba com um pedaço considerável ali de necessidade, por exemplo, de quimioterapia, que é justamente medicamento oncológico que a Blau ali tem participação, tá? Eles são os first technology, então eles já sabem como chegar até o produto final com, por exemplo, o mRNA, você tem outros produtos biotecnológicos desenvolvidos, mas o mRNA é o que chama mais atenção nesse momento com a vacina desenvolvida com base nisso e tudo mais, tá? Então eles serem o first technology queima para eles um tempo violento para produzir outros medicamentos com a base no mesmo tipo de tecnologia, a gente tem indicativos fortes de que o uso de mRNA para desenvolvimento de curas de outras doenças que hoje são bem difíceis de lidar ou que tem só tratamento paliativo deve ser algo revolucionário, o que para mim faz com que o meu capital, se fosse investido nesse setor, seria muito mais no direcionamento desses players e não propriamente da Blau, porque eu vejo a Blau com um risco considerável de perder relevância em alguns dos meus medicamentos, a importância agressiva desses medicamentos para a receita operacional líquida dela e por aí vai, eu não tenho conforto de estar aqui, tá? Então esse é o motivo principal de não ter interesse nesse IPO ou nesse ativo, mesmo depois do IPO, acho que a situação dela ali é um pouquinho complicada, a meu ver não fico confortável. Mas vale citar que o CEO não me passa propriamente confiança, tá? A gente tem ali um barraco familiar judicializado, tá? Isso daí que a empresa sentiu a necessidade de pontuar como ponto de risco ali para a operação, isso até porque a empresa fala do CEO como uma parte importante para o sucesso da empresa no longo prazo, a gente vê ali a frase deles é a capacidade da companhia de manter a sua posição competitiva no mercado e desenvolver as suas estratégias, depende significativamente de ser acionista e controlador que personifica bastante, pessoaliza ali bastante a empresa na imagem do CEO que para mim deixa um pouco tenso, porque me dá a impressão de que depende muito do networking dele, das relações pessoais, dos contatos que ele tem ou algo do gênero, porque a empresa não deveria ser tão personificada assim na figura do controlador, só para dar um exemplo, o Petrobras perdeu o Castelo Branco, que era o CEO super relevante, mas assim, saiu o Castelo Branco, entrou o Silvio e Luna, se não me engano, mas a operação continua, certo? E aqui não é propriamente esse caso, eu entendo que ali não é o caso do operador controlador, ali é o caso só do presidente da empresa, mas mesmo assim não deveria ser esse bafafato todo de personalização, isso daí me deixa desconfortável. Além disso, somado a isso, a gente vê o quê? Corroborando isso, a notícia, o furo de noticiário ali é sobre o lobby que o Centrão, através do PP, estava fazendo ali em prol da operação da Blau, não tem como confirmar ainda a veracidade disso, saiu ali o furo de redação ali, foi feito pelo antagonista, aqui embaixo na descrição está o link justamente para aquele furo, não tem como confirmar a veracidade, mas assim, lobby no Brasil é uma coisa que se de fato tem aquele documento e foi tentado fazer lobby ali, é algo que me deixa um pouco com receio, por quê? Porque lobby no Brasil não necessariamente é algo que tem sido feito historicamente de uma forma muito limpa, tá? Então assim, é mais uma coisa que me dá um pé atrás ali, então não me deixa confortável, não estou dizendo aqui que esse é o ponto, o ponto é justamente aquele anterior de biotecnologia, porém, entretanto, eu acho que seria irresponsável da minha parte não citar esse pedaço aqui que deixa um cheiro um pouco estranho na operação, está reforçando, eu não tenho interesse no IPO ou no ativo, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roubo investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida lá sem qualquer problema e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço para todo mundo e até a próxima análise.